O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Todos os anos os jornais e revistas publicam listas de celebridades. São pessoas que fizeram sucesso, ganharam dinheiro e foram destaque na mídia. O tempo passa, as listas mudam e os nomes desaparecem. Será que existe uma lista permanente de celebridades? Existe a Bíblia. Nela você encontra as celebridades cujos nomes resistem à poeira dos séculos. Tirando os reis, como Davi e Salomão, a grande maioria das celebridades bíblicas jamais teria aparecido nas listas dos famosos. É a opinião que Deus tem dessas pessoas que as torna célebres. Quero um exemplo de como Deus não se esquece das pessoas. Se eu perguntar a você quem ele usou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, você responderá apenas Moisés, ou no máximo Moisés e Arão. É quase certo que irá se esquecer de Miriam, a irmã de Moisés que Deus usou para preservar a vida do futuro líder. Mas quando Deus menciona os libertadores de Israel no livro do profeta Miquéias, Ele diz ao povo, Te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Deus não se esquece dela, como não se esquece de cada um dos seus. Não importa o quão desprezível ele seja aos olhos do mundo. Na parábola do rico e Lázaro, apenas o mendigo tem nome. O rico não. Nesse capítulo, João chama Betânia de aldeia de Maria e sua irmã Marta. Talvez você more em uma cidade famosa por ser o berço de um grande escritor, de um político famoso, ou de um empresário bem-sucedido. Mas Betânia é conhecida até hoje por causa dessas duas mulheres. Elas não escreveram livros, nunca se elegeram a um cargo público e nem saberiam como administrar uma empresa. Então o que elas fizeram? Simplesmente deram a Jesus a atenção que ele merecia. No capítulo 5 do livro de Cantares, a noiva escuta as outras mulheres perguntarem quem é o teu amado mais do que outro amado? Então ela responde O meu amado é branco e rosado. Ele é o primeiro entre dez mil. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em gastes. As suas faces são como um canteiro de bálsamo. Como flores perfumadas. Os seus lábios. Seus lábios são como lírios, gotejando mirra com doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro, engastados de berilo. O seu ventre como um óvulo marfim coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore colocadas sobre bases de ouro puro. O seu aspecto é como o Líbano. Excelente como os cedros. A sua boca é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal eu, meu amado, e tal o meu amigo. Ah, quando você perguntar o que os crentes veem em Jesus, a resposta é esta. Ele é totalmente desejável. Nos próximos três minutos, Jesus é visto chorando. Visite 3minutos.net dúvidas, visite responde.com.br